O que que tá fazendo aí, hein, mulher? Eu não acredito que tu vai filmar isso, não. Cozinhando roupa, é. Tu tá cozinhando roupa. Deixa de ser, dá. Mostra a roupa aí. Meu Deus, eu tô... Mostra a roupa. Eu tô pintando a minha roupa. Pintando, rapaz, comprar a roupa pra tu, minha irmã. Minha irmã, tu não é miserável, não, minha irmã. Olha, pintando roupa. Meu irmão, eu gosto dessa blusa demais. A gracinha pintando roupa aí, pra não comprar a blusa. Mas não filmar isso, não. Ô, gente, o que eu... Olha, eu gosto da blusa. Pintando roupa? Eu vi isso aqui. Eu nunca tinha visto isso, minha irmã. Mas eu vi na internet. Tudo que eu vejo na internet, eu faço. Porra, eu nunca tinha visto ela pintando roupa. Não, quer. Menina, essa roupa não é barata, baratinha. É, mas eu gosto dessa blusa, deixa eu não encontrar a mãe igual a ela. Deixa eu não encontrar. Já é vestido, não é o cachorro, não? Olha a cara dele, ó. Né, Rob? Que eu vou achar uma roupa igual a ela. Onde é que ela vai achar uma roupa igual a essa? Aonde? Hein? É pra ele, não. Sai daí, sai. Todo mundo te ganha. É pra ele, não. Beijo. Tchau.